Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero responder ao Rodrigo Silva. Ele teve uma participação num podcast que é bem popular e ele estava debatendo com um outro youtuber que é bem famoso que não acredita em Deus. Então o debate era sobre ateísmo e crença religiosa, né? Eles estavam conversando sobre isso. Eu não assisti inteiro, mas eu vi um vídeo que destacava essa parte que concerne a nós, membros da Igreja de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte Eu não vou agora falar, assim você não leu a Bíblia direito. Lê de novo. Você não orou o bastante. Eu respeito muito os mórmons, mas eu discordo doutrinariamente dos mórmons. Então, os mórmons que estiverem nos assistindo entendam que é apenas uma ilustração. Quando eu estudei o livro de mórmons, eu estudei todinho o livro de mórmons. E eu lembro que uma pessoa que estava me instruindo, ele falou assim Mas você tem que pedir a Deus para ele te revelar e você vai sentir o ardor do peito que o livro de mórmons é verdadeiro. Eu falei, eu não estou sentindo ardor no peito. É que você não orou o bastante. Ore de novo. Vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de mórmons está errado? Você está entendendo? Fecha aspas. Bom, eu sei que muitos que me assistem aqui admiram o pastor, arqueólogo, apresentador Rodrigo Silva. Ele é uma pessoa muito carismática. Eu gosto de assistir alguns dos vídeos dele também. Embora eu não siga, de vez em quando aparece para mim, né? Porque eu estou fazendo conteúdo religioso e é muito legal. Só que nesse aspecto, nessa citação que ele dá com relação aos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem alguns equívocos e eu quero responder a ele com todo o respeito que ele também ofereceu aos membros da igreja ao falar. Eu tenho vários amigos adventistas e eu gosto muito deles. São pessoas maravilhosas, comprometidas. São pessoas que defendem a liberdade religiosa. E minha vida é melhor pelo convívio que eu tenho com eles. Então, não é nada contra a religião dos adventistas, mas nós temos diferenças doutrinárias e elas são importantes. Contudo, nós podemos viver de modo respeitoso, harmonioso e responder aos equívocos com relação à minha fé não é uma crítica contra a pessoa, nem contra a doutrina dos adventistas. Mas é uma maneira de esclarecer, tanto para eles, quanto para vários dos seguidores que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E aqui está a primeira coisa da fala dele. Ele diz que respeita muito os mórmons. Bom, se há respeito para conosco, a primeira coisa é chamar os membros da igreja pelo nome. Não existe igreja mórmon. Não existe igreja dos mórmons. Não existe livro dos mórmons. Nós não somos os mórmons. Nós não seguimos mórmon. Mórmon foi um profeta, um historiador da antiguidade. Ele escreveu, ele resumiu o registro de seu povo. E esse resumo, traduzido, se tornou o que nós conhecemos hoje como o livro de mórmon. Não o livro dos mórmons. Livro de mórmon. Porque mórmon é o principal autor e compilador. Só que o livro de mórmon, ele é outro testamento de Jesus Cristo. Mórmon e vários outros que escreveram esse registro, testificaram de Jesus Cristo. Então, se você ver o nome, você vai ver que no subtítulo do livro de mórmon tem outro testamento de Jesus Cristo. Porque o livro fala de Jesus Cristo. Fala de Jesus Cristo muito mais que fala de mórmon, inclusive. É só você ler. Pode ter uma cópia gratuita. E por nós acreditarmos no livro de mórmon, os inimigos da igreja, zombando da nossa crença, nos apelidaram de mórmons. E desde o começo da igreja, desde a restauração que aconteceu no começo do século XIX, eles têm apontado deles dizendo, os mórmons, vocês são mórmons, para tentar nos diferenciar de outros cristãos, inclusive nos chamando de uma série de coisas. Ah, vocês têm práticas ocultistas, vocês são satanistas, vocês são uma seita. Até hoje, muitas pessoas falam que nós somos uma seita. Dos vários conteúdos que eu produzo, não é raro ver as pessoas nos acusando sobre isso. Agora, se você for ver o nome da igreja, você vai ver que se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Jesus Cristo está lá. E eu não sei, numa época que as pessoas falam tanto de usar pronomes adequados, de chamar as pessoas pelo nome, de respeitar a origem cultural, étnica de alguém, porque é tão difícil a imprensa e outras pessoas da mídia nos chamarem pelo nome correto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ah, é um nome muito longo. Então, fala a Igreja de Jesus Cristo. Pronto. Não dá, nosso profeta atual tem ensinado, para tirar o nome de Jesus Cristo da Igreja dele. É este nome que está nas Escrituras, em Doutrina e Convênios, que o Senhor deu à Igreja nesses últimos dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, por favor, vocês não precisam acreditar no que nós acreditamos, mas precisam respeitar. E usar o nome completo da Igreja é uma demonstração de respeito. Porque muitas pessoas que usam mórmon para falar sobre nós, são inimigos da Igreja. Então, quando você usa mórmon, mesmo que você não tenha a intenção de ofender, você está se colocando na mesma posição daqueles que odeiam e perseguem a Igreja. E está levando uma série de conceitos errados junto com este apelido. Como, por exemplo, de que nós não acreditamos em Jesus Cristo. O que não é verdade. Qualquer pessoa que já visitou a Igreja, que já estudou com os missionários, sabem que nós acreditamos em Jesus Cristo. Que Ele é o centro da nossa fé. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria com essa fala, e com muitas aqui que vocês vão ver eu defendendo a Igreja, é que, por favor, não chamem pelo nome correto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu acho que o Rodrigo Silva não conhece suficientemente da Igreja para chamá-la pelo nome. Ou ele quis, sei lá, facilitar a fala dele, porque o objeto dele não era falar sobre a Igreja de Jesus Cristo naquele momento. Ele estava debatendo com um ateu e ele tinha outras coisas que ele queria argumentar, mas ele usou esse exemplo e, ao usar esse exemplo, foi infeliz ao chamar a Igreja. E vocês podem até pensar, é uma coisa pequena, mas não é uma coisa pequena tirar Jesus Cristo do nome de sua Igreja. É por isso que nosso profeta atual tem enfatizado que nós devemos usar o nome completo. Para nós é importante. Então, por favor, respeitem isso. O Rodrigo Silva também diz, eu discordo doutrinariamente dos mórmons. E não tem problema nenhum nisso. Nós podemos discordar doutrinariamente das outras pessoas, sem ser arrogante, sem parecer superior aos outros. Nós não nos achamos melhores do que outras pessoas que creem ou que não creem. Nós nos consideramos irmãos e irmãs de todas as pessoas. Nós sabemos que Deus olha por todos os seus filhos e que Ele vai providenciar salvação para o máximo de seus filhos possíveis, não apenas os que estão na Igreja. É claro que nós acreditamos que precisamos fazer e guardar convênios para herdar o Reino Celestial de Deus, o mais alto grau de glória. Mas a nossa doutrina, ela inclui a salvação de todos os filhos de Deus, com exceção de uns poucos, que vão ser condenados por terem negado o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, que vão ser expulsos com Satanás. Tirando essas poucas exceções, todos serão salvos. E no que tange à liberdade religiosa, eu creio que eu posso falar porque tenho participado de eventos de liberdade religiosa por 10 anos e tem sido uma bênção para mim conhecer líderes religiosos, advogados e formadores de opinião das mais diversas religiões. Eu admiro pessoas de outras crenças e é incrível poder trabalhar junto com elas por objetivos em comum. Nós, ao convivermos num ambiente que tem múltiplas religiões, múltiplas crenças, não precisamos deixar a nossa religião do lado. Nós podemos viver integralmente a nossa fé. Ao mesmo tempo que damos o direito das outras pessoas viverem também. É preciso adaptação, adequação, mas esse é o caminho. Porque houve um movimento no passado de eucumenismo, onde nós deixávamos de falar das diferenças e só falávamos das coisas que éramos iguais, o que acaba desconfigurando a religião. E nós não queremos isso. Nós queremos que as diferenças, elas sejam respeitadas. Então, para os adventistas, por exemplo, o dia do Senhor é o sábado e nós respeitamos. Para nós, o dia do Senhor é o domingo e nós esperamos que eles respeitem também. Mas nós podemos conversar e trabalhar juntos e nos envolver em muitos projetos como tem acontecido. Não só com os adventistas, como várias outras religiões. Então, isso é liberdade religiosa. E isso começa com o profeta Joseph Smith. Ele declarou o seguinte, Estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano, um batista ou um bom homem de qualquer denominação. Porque o mesmo princípio que destruiria os direitos dos santos dos últimos dias também destruiria os direitos dos católicos romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular ou demasiadamente fraca para se defender. Esse é o espírito da coisa. E nós queremos estar prontos, como Joseph Smith falou, para morrer em defesa da liberdade religiosa de todas as pessoas, dos muçulmanos, dos ubandistas, de qualquer igreja, denominação ou religião. E até as pessoas que não creem, elas devem ter o direito de não crer. Mas a parte principal da fala do Rodrigo Silva é essa aqui. Quando eu estudei o livro de Mormon, eu estudei todinho o livro de Mormon. E eu lembro que uma pessoa que estava me instruindo, ele falou assim, você tem que pedir a Deus para ele revelar a você e você vai sentir o ardor no peito, que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu falei, eu não estou sentindo ardor no peito. É que você não orou bastante. Ore de novo. Vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de Mormon está errado? Você está entendendo? Bom, o Rodrigo Silva está mostrando aqui que ele já recebeu os missionários da igreja, que ele provavelmente recebeu as lições missionárias. Ele disse que recebeu o livro de Mormon e que leu ele inteiro. Em português, são 600 páginas. Eu estou longe de duvidar que ele tenha lido o livro de Mormon, porque ele fala que fez isso. Então, eu acredito. mas o livro de Mormon ele tem uma complexidade histórica, linguística, tem várias narrativas que se entrelaçam, tem uma construção teológica muito vasta. Estudar o livro de Mormon rapidamente te dá uma visão panorâmica, uma visão geral, mas especialmente porque o Rodrigo Silva é interessado em assuntos de arqueologia, gosta de estudar, é um acadêmico, eu não acho que uma leitura superficial seja suficiente para ele constatar a grandiosidade do livro de Mormon. Não obstante, a leitura é importante e é um passo necessário para que você possa descobrir se o livro de Mormon é verdadeiro ou não. E quando eu falo verdadeiro, eu quero dizer que vem de Deus, que é um livro sagrado, que tem uma correspondência com a Bíblia, que a Bíblia, Rodrigo Silva tenho certeza, acredita que é a palavra de Deus. Assim também, você precisa ler o livro de Mormon como passo inicial para descobrir se vem de Deus ou se é uma obra fictícia, algo criado pela imaginação de Joseph Smith ou de outros, enfim, tem várias teorias que se levantaram para tentar explicar o livro de Mormon sem ser de uma origem divina. Todas elas caem por terra e a gente vai poder demonstrar à medida que a gente vai gravando aqui para vocês. Mas, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele é importante, fico feliz que ele tenha feito isso, mas é uma pena que ele não tem tempo para discorrer, nem era ocasião para discorrer sobre essa experiência. A gente saberia mais sobre ele. Mas, o ponto que ele enfoca é que, depois que ele leu o livro de Mormon, os missionários pediram para que ele orasse a respeito do livro de Mormon. É exatamente assim que acontece. Eu fui missionário por dois anos no Paraná, depois eu ensinei os missionários por mais dois anos no centro de treinamento missionário, fui professor deles. E os missionários, eles vão na casa das pessoas para ajudá-las a chegar mais perto de Jesus Cristo. E, para fazer isso, eles convidam as pessoas a lerem o livro de Mormon e a orarem a respeito do livro de Mormon. Porque, se a pessoa descobrir que o livro de Mormon é verdadeiro, vai saber que Joe Smith é o restaurador, porque ele que traduziu o livro de Mormon. Vai saber que a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias é o reino de Deus na Terra. Então, ela vai ter o desejo de se batizar, servir e fazer convênios com Deus. e ela vai saber também que Deus se importa com ela, que responde suas orações e que tem um plano na vida dela. Então, essas são algumas das razões porque o livro de Mormon é tão usado e esse convite é feito com frequência. e eu tive a oportunidade de convidar milhares de pessoas, muita, muita gente a fazer isso antes da minha missão, durante a minha missão e depois da minha missão. E me regozijo ao ver que várias aceitaram esse convite. Algumas das pessoas que oraram não receberam resposta. E parece ser o caso aqui do Rodrigo Silva. e eu quero explicar um pouco sobre isso. Algumas pessoas que oraram receberam a resposta que o livro de Mormon era verdadeiro, mas não quiseram seguir esta revelação. e tem muitas razões para que para que não não quiseram seguir. Podem ser desde pressão de amigos e da família, sentir que não está preparado, e tem várias razões. Mas muitas pessoas aceitaram. E quando aceitaram, mudaram a vida delas. Tiveram que fazer adaptações, tiveram que deixar alguns ciclos de amizade de lado, tiveram que às vezes até sair do trabalho, às vezes até sair de relacionamentos. E fizeram esse sacrifício porque sabiam que Deus tinha um plano na vida delas. E que pagar o preço para seguir Jesus Cristo era uma coisa muito melhor do que qualquer outra. E eu fiquei muito feliz pelo sacrifício delas. Não é fácil quando você descobre que a igreja de Jesus Cristo é verdadeira. Quando você sabe que o livro de Mormon é a palavra de Deus, fazer os ajustes necessários, mas muitas fizeram e muitas continuam fazendo. A igreja continua crescendo em ritmo acelerado e nós somos gratos por todos aqueles que se convertem à igreja. Eles trazem energia, eles trazem talento, é muito legal ver as pessoas aprendendo sobre o evangelho, prestando testemunho, servindo na igreja e isso fortalece aqueles que já estão há mais tempo. Mas, na busca pela verdade, algumas pessoas elas não recebem ou não reconhecem a resposta. E eu quero dividir a minha fala aqui em três pontos. Primeiro, eu quero falar sobre o convite que os missionários fazem para ler e orar a respeito do livro de Mormon. Já falei um pouco, mas eu quero me debruçar mais nisso. Segundo, eu quero falar sobre o que seria esse ardor no peito que o Rodrigo fala aqui e que realmente é uma expressão que vem das escrituras e vários missionários utilizam. E o terceiro ponto que eu quero mencionar é a consideração que nós podemos fazer. A possibilidade, né? O livro de Mormon está errado ou não está errado? Será que a gente tem que pensar sobre isso? Então, vamos por partes. Primeiro, os missionários e o convite que eles fazem para ler o livro de Mormon e receber revelação de sua veracidade. Os missionários que devem ter ensinado o Rodrigo provavelmente são missionários jovens. Quando os rapazes e as moças eles têm por volta de 18, 19 anos eles podem servir uma missão de tempo integral na igreja. Significa que deixam os estudos, o trabalho, a família, o namoro, se tem uma bolsa na faculdade, deixa, se tem uma oportunidade de jogar num time famoso eles deixam para lá. Eles fazem esse sacrifício no momento da juventude onde tantas portas se abrem porque eles amam a Jesus Cristo e querem servi-lo. No peito deles há uma plaquinha com a identificação, o nome deles e logo na sequência vem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Isso mostra que eles são representantes autorizados da Igreja e são representantes autorizados de Jesus Cristo. E eles não se transformam do dia para a noite em grandes teólogos do Evangelho. Eles são simples, eles são humildes, eles não sabem muitas coisas sobre tudo, mas eles têm um testemunho do Evangelho. Eles leram, eles oraram, eles provaram por si mesmos e eles podem não ter todas as respostas quando estão ensinando, por exemplo, um pastor ou um teólogo, mas eles sabem onde achar essas respostas e eles convidam as pessoas para se direcionar à fonte de toda a verdade. Os missionários não vão dizer quando estiverem pregando para você acreditem apenas no que nós estamos falando. Eles frequentemente convidarão você a orar para saber por si mesmo qual é a verdade. Em outras palavras, eles confiam que Deus vai revelar a verdade para ti assim como revelou para eles. E nesse ponto nós não precisamos convencer ninguém que a igreja é verdadeira ou que o livro de Mormon é verdadeiro. Nós só precisamos convidar as pessoas para orarem e é o Espírito Santo que vai ensinar a verdade. A forma como o Espírito Santo ensina varia e eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre o ardor do peito daqui a pouco. Mas tem uma experiência que eu ouvi na época que era do seminário quando tinha por volta de 14, 15 anos e eu acho muito interessante buscando eu encontrei e eu vou ler para vocês o presidente Bodke Packer que serviu na presidência do Coro dos Doze Apóstolos ele contou isso ele foi presidente interino do Coro e ele contou e eu achei muito legal. Na verdade essa experiência aconteceu antes dele ser chamado como autoridade geral e eu acho que vale a pena eu mencionar aqui porque muitas vezes nós encontramos dificuldade para expressar nossos sentimentos e expressar coisas espirituais e isso pode acontecer com vários rapazes e moças que estão servindo na missão as pessoas elas querem saber exatamente como funcionam certos processos espirituais como que vem certas respostas e é difícil a gente explicar sobre isso e vamos lá para a experiência contarei a vocês uma experiência que tive antes de ser autoridade geral e que me afetou profundamente sentei-me num avião ao lado de um ateu convicto que insistiu tanto em sua descrença em Deus que prestei meu testemunho para ele você está errado disse o presidente Pecker Deus existe e eu sei que ele vive ele protestou você não sabe ninguém sabe é impossível você saber como eu não cedia o ateu que era advogado fez talvez a pergunta mais crucial acerca do testemunho está bem disse ele de modo irônico e condescendente você diz que sabe então me diga como é que você sabe disso quando tentei responder mesmo tendo diplomas universitários não consegui comunicar o que sentia às vezes vocês jovens missionários ficam envergonhados quando os cínicos os céticos os tratam com desprezo por não terem respostas para tudo diante dessa zombaria alguns fogem envergonhados lembram-se da barra de ferro do grande espaçoso edifício e das zombarias que está lá em primeiro nefe 8, 28 quando usei as palavras espírito e testemunho o ateu respondeu não sei o que você está falando as palavras oração discernimento e fé eram igualmente sem sentido para ele está vendo disse ele na verdade você não sabe se soubesse seria capaz de me dizer como você sabe senti que talvez tivesse prestado insensatamente meu testemunho a ele e não sabia o que fazer então veio uma inspiração tive uma ideia e menciono aqui uma declaração do profeta Joseph Smith podeis beneficiar-vos percebendo os primeiros sinais do espírito de revelação por exemplo quando sentis que a inteligência pura flui para vós podereis repetidamente ser despertados por uma corrente de ideias e assim por conhecer e aceitar o espírito de Deus podereis crescer no princípio da revelação até que chegueis a ser perfeitos em Cristo Jesus uma ideia assim me veio à mente e eu disse ao ateu quero fazer-lhe uma pergunta você sabe que gosto tem o sal? é claro que sei foi sua resposta qual foi a última vez que você provou o sal? agora mesmo no jantar do avião você só acha que sabe qual é o gosto do sal? disse o presidente Packer ele insistiu e disse eu sei perfeitamente bem o gosto do sal ok se eu lhe desse uma xícara com sal e uma xícara com açúcar você provasse das duas você saberia a diferença entre sal e açúcar? agora você está passando da conta respondeu o ateu é claro que eu saberia a diferença conheço o gosto do sal uso o sal todos os dias eu sei perfeitamente bem o gosto que ele tem então disse o presidente Packer suponha que eu nunca tenha experimentado o sal explique-me exatamente que gosto ele tem depois de pensar um pouco ele disse ora bem o sal ele não é doce e nem amargo você me disse o que ele não é respondeu o presidente Packer e não o que ele é depois de várias tentativas evidentemente ele não conseguiu fazê-lo não conseguiu transmitir-me só com palavras uma experiência tão comum como sentir o gosto do sal prestei-lhe novamente meu testemunho dizendo sei que Deus existe você ridicularizou meu testemunho dizendo que se eu soubesse mesmo seria capaz de dizer-lhe exatamente como sei meu amigo falando espiritualmente experimentei o sal não consigo transmitir a você com palavras como conseguir esse conhecimento da mesma forma que você não consegue me dizer que gosto tem o sal mas digo-lhe novamente que Deus existe ele vive e só porque você não sabe disso não queira me dizer que eu não sei porque eu sei quando nos separamos eu ouvi o advogado resmungar baixinho não preciso de sua religião não preciso nem um pouco a partir dessa experiência nunca mais fiquei embaraçado ou envergonhado por não conseguir explicar somente com palavras tudo o que eu sabia espiritualmente e assim meus amigos que estão assistindo nós não precisamos ficar receosos de prestar um testemunho e quando as pessoas nos indagarem como nós obtivemos o testemunho nós podemos explicar nossa experiência ainda assim talvez as pessoas não vão entender nós não precisamos nos reduzir ao conhecimento daqueles que não acreditam para explicar as nossas experiências espirituais nós só precisamos convidar eles prestando nosso testemunho e as pessoas vão poder ter suas próprias experiências e aí vem o segundo ponto que é o ardor do peito Rodrigo Silva disse que os missionários ou missionário para ser mais preciso que ele fala o instrutor convidou ele a orar para sentir o ardor do peito aparentemente ele leu o livro de mormon como ele mesmo diz mas ele não sentiu esse ardor o que seria esse ardor no peito em doutrina e convênios é um livro de escritura que nós temos junto com o livro de mormon a bíblia e pérola de grande valor então nós temos quatro obras canônicas e ela doutrina e convênios é uma delas diz o seguinte eis que não compreendeste supuseste que eu concederia a ti quando nada fizeste a não ser pedir-me mas eis que te digo que deves estudá-lo bem tua mente e depois me deves perguntar se está certo e se estiver certo farei arder dentro de ti o teu peito portanto sentirás que está certo o ardor do peito nessa escritura é uma evidência para o homem dessa revelação que é Oliver Calder de que Deus tinha respondido ele estava falando com ele ele estava recebendo revelação uma resposta de Deus a mesma coisa acontece quando nós lemos o livro de mormon nós podemos sentir um ardor no peito mas o que seria um ardor no peito o presidente Danaga Oaks que é o primeiro conselheiro na primeira presidência disse o que quer dizer ardor no peito será que significa uma sensação de calor semelhante ao produzido por uma combustão se for esse o significado nunca senti o peito arder sem dúvida a palavra arder nessa escritura significa um sentimento de consolo e serenidade esse é o testemunho que muitos recebem é assim que funciona a revelação geralmente os missionários eles ensinam como eu falei para vocês que elas podem receber revelação eles confiam que isso vai acontecer e os missionários insistirem para que a pessoa continue orando e buscando a Deus não é um convite impróprio às vezes Deus decide revelar as coisas divinas antes de nós terminarmos uma oração às vezes ele demora vários anos para nos esclarecer um assunto e nós temos que continuar pedindo batendo e buscando a promessa dele é que ele vai nos revelar a verdade mas é no tempo dele ninguém pode forçar as coisas espirituais nenhum missionário pode forçar uma resposta espiritual os missionários podem ajudar a pessoa a entender que Deus existe que ele nos ama e que ele quer se comunicar conosco mas eles não podem manipular as forças celestiais por exemplo é impróprio se os missionários disserem ó olha vamos ajoelhar agora você vai orar e a revelação vai vir nesse exato momento a menos que o missionário seja inspirado por Deus para fazer isso não adianta Deus ele procura momentos na nossa vida em que estamos mais sensíveis a receber revelação e tem muitas maneiras de Deus revelar a verdade pode ser que ele use outras pessoas pode ser que use um texto de escritura eu já vi muitos conversos enquanto buscavam uma resposta eles liam as escrituras e as palavras das escrituras saltaram a seus olhos entraram no seu coração e eles descobriram a verdade às vezes eles têm um sonho às vezes Deus envia um anjo do outro lado do véu para ensinar a verdade existem muitas maneiras para Deus falar mas ele sempre fala o que acontece é que às vezes as pessoas perdem a sensibilidade e não estou acusando Rodrigo Silva de ter perdido a sensibilidade espiritual estou só usando a fala dele para exemplificar as situações que podem acontecer às vezes as pessoas perdem a sensibilidade espiritual e por mais que Deus está falando elas não estão ouvindo elas estão distraídas com as vozes do mundo com os ruídos elas não conseguem discernir o que é a imaginação dela o que é a voz da tentação de Satanás o que são as vozes das pessoas do mundo e o que é a voz de Deus isso acontece frequentemente não apenas com pessoas que não são da igreja nesse mundo cheio de barulho é difícil discernir a voz espiritual e é por isso que nós temos que ter um momento para nos acalmar para meditar para ponderar para refletir para pensar nas coisas de Deus para ler para estudar e esses momentos onde nossa mente está calma vai ser mais fácil discernir a voz de Deus vocês devem lembrar de uma experiência do Velho Testamento que é muito significativa e apropriada para essa discussão Elias viu que o Senhor não estava no terremoto não estava no vento e não estava no fogo mas Deus lhe falou numa voz mansa e delicada e essa é a voz de Deus é poderosa como descrita nas escrituras como se fossem muitas águas mas é perfeitamente suave e toca na nossa alma Deus ele molda as suas misericórdias de acordo com nossas necessidades é por isso que para Maria talvez Deus vai falar num sonho mas para José vai falar através de uma ideia na mente vai ficar claro a mente dele ele vai ter paz com relação ao assunto então nós podemos estudar nas escrituras os vários exemplos de homens e mulheres como eu e você que receberam revelação porém a maneira a forma como Deus vai falar com você é muito pessoal e personalizado e os missionários quando ensinam que você vai sentir um ardor no peito eles estão querendo dizer que os sentimentos do espírito vão ser serenos vão ser confortantes sabe quando você está no frio e eu já acampei em lugares muito frios como é bom você ter o fogo ali calor te dá proteção te dá luz e é mais ou menos isso meus irmãos como a gente pode escrever o espírito ele também ilumina ele também nos traz paz nos traz segurança eis que não compreendeste supuseste que eu Deus concederia a ti quando nada fizeste a não ser pedir-me então muito bom que você ouviu os missionários parabéns por você ter lido todo o livro de mormon como você diz mas não é isso Deus diz deves estudá-lo bem em tua mente e depois deves perguntar se está certo e se estiver certo aí sim o senhor vai conceder o seu espírito e no que tange ao livro de mormon Deus faz essa promessa através de seu profeta moroni todos aqueles que lerem o livro de mormon ponderarem em seu coração a mensagem que o livro contém forem humildes perguntarem com real intenção vão saber que o livro é verdadeiro agora deixa eu falar um pouco sobre fé porque fé não é apenas crer você não pode perguntar se o livro de mormon a igreja a mensagem dos missionários é verdadeira apenas para satisfazer sua curiosidade para receber um sinal não é assim que acontece nós perguntamos a Deus se essas coisas são verdadeiras para na sequência mudar a nossa vida então Rodrigo Silva você estaria disposto a mudar sua religião talvez deixar o seu emprego a sua carreira para se converter a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias se Deus te respondesse que o livro de mormon é verdadeiro se não há uma disposição para agir provavelmente Deus não vai responder a fé sempre leva a ação justa sempre leva as obras a fé sem obras é morta ensinou lá em Tiago então não adianta meus irmãos é claro que Deus pode responder mas dificilmente ele fará isso se não vê a sua disposição para mudar sempre que nós quisermos receber uma resposta de Deus temos que estar comprometidos e essa é a real intenção a fazer mudanças tem que ter essa coragem de mudar e aí eu quero citar a experiência do mais novo apóstolo que foi chamado o élder Patrick Kieron ele é converso na igreja ele se batizou quando ele tinha se eu não me engano 26 anos de idade e a história dele é muito interessante talvez a gente vai ter oportunidade de aprender com mais detalhes com o tempo mas ele ele conheceu a igreja na verdade quando ele tinha 20 anos quando ele se mudou da Europa para para a Califórnia eu não sei se ele mudou da Europa agora ou se ele mudou do Oriente Médio eu sei que ele morou nos dois lugares ele é inglês ele estava lá na Califórnia e ele vivia com uma família membro da igreja quando ele voltou para a Inglaterra ele viu os missionários e os missionários abordaram ele lá em Londres isso foi em 1987 apesar dele admirar aqueles rapazes e moças que serviam missão ele ele disse assim não tentem me converter isso deu início a um estudo mais intensivo de seis meses sobre a igreja no meio disso uma missionária disse você não está avançando você não está progredindo e ele falou isso foi uma coisa engraçada de se falar suponho que não respondeu ele ela perguntou se ele gostaria de receber uma bênção do sacerdócio e ele disse sim ele sentiu o poder celestial envolvido quando ele recebeu essa bênção era como eu me sentia estava muito além de qualquer descrição em termos de passar de uma espécie de dia normal e sombrio em Londres para uma sensação impossivelmente leve e brilhante e elevada ele aprendeu que a igreja é verdadeira que o nosso salvador vive e que podemos viver com alegria aqui e no futuro também e ele foi batizado nas vésperas do natal de 1987 então veja para ele receber uma resposta demorou bastante hoje ele é um apóstolo ordenado de Jesus Cristo mas ele demorou muito tempo anos enquanto estava sendo ensinado pelos missionários os missionários até falaram você não está progredindo muito e foi nessa bênção do sacerdócio que ele começou a sentir o amor de Deus e a veracidade do evangelho ele já admirava a igreja mas ele não sentia que era para ele a partir dessa bênção recebeu então assim pode acontecer através de uma bênção pode acontecer quando você está ouvindo um hino da igreja pode acontecer quando você está visitando está orando essas ações você aceitar tomar ações que os missionários te convidam abre a possibilidade para que Deus fale contigo é importante você orar é importante você ler as escrituras e na igreja porque aceitar esses compromissos significa que você está disposto a mudar caso Deus te responda agora vamos falar sobre a possibilidade do livro de mormon está errado a gente pode verificar que existem várias teorias que tentam explicar a origem do livro de mormon teorias das quais nós membros da igreja não nos vinculamos evidentemente porque sabemos que o livro de mormon é a palavra de Deus Deus nos falou que é verdade e nós acreditamos que o livro de mormon é verdadeiro existem outras pessoas que não são membros da igreja que são até líderes de outras religiões que são convencidas da veracidade do livro de mormon mas nosso trabalho não é convencer as pessoas e sim convidar elas a lerem ponderarem e descobrirem pelo espírito santo que o livro é a palavra de Deus é o espírito que converte agora falar para os missionários que estão servindo que estão se dedicando por tanto tempo na sua juventude a pregar o evangelho vocês já pensaram na possibilidade do livro de mormon não ser verdadeiro eu acho que não é a melhor forma de abordar ou de argumentar com esses rapazes e moças porque eles já estão fazendo esse grande sacrifício porque evidentemente sabem que é verdade e é claro que eles consideraram a possibilidade que fosse uma mentira eles tiveram que que lutar para obter o testemunho deles às vezes até no momento da missão é o momento em que eles estão lutando para saber o que é verdade ou não mas esse testemunho vai vir ele vai vir porque Deus ele fala hoje e ele pode falar a todas as pessoas que procurarem ele com fé eu posso trabalhar com a possibilidade de que a terra é plana eu posso achar sei lá registros antigos do passado que as pessoas falavam posso até encontrar escrituras e tentar justificar quatro cantos da terra mas a terra é de fato um platô meus irmãos e irmãs não é a terra não é plana eu encontrei eu até convivi com pessoas que acreditavam nisso assim firmemente e o que nós temos que fazer com as pessoas que acreditam nisso é respeitar a crença delas porém nós podemos argumentar e tentar mostrar que não é assim e com relação ao livro de mormon é a mesma coisa eu sei que a terra não é plana então se alguém fala pra mim a terra pode ser plana pra mim não é uma coisa nem que entre em questão porque eu já resolvi isso eu já sei que não é plana mesma coisa o livro de mormon se alguém falar assim você pode trabalhar com a possibilidade que o livro de mormon não é verdadeiro meus irmãos já resolvi essa questão eu não preciso ficar retomando essa questão toda vez porque eu já passei agora já é um alicerce que eu posso edificar outras verdades se eu ficar questionando sempre meu fundamento dificilmente eu vou conseguir prosseguir isso vale pra todas as crenças fundamentais que eu tenho eu sei que Deus vive ah mas você tem que trabalhar com a possibilidade que Deus não existe a criação humana não sei o que tá bom você pode se questionar sobre isso mas uma vez que você tenha recebido revelação de que ele vive por que que você vai ficar voltando e requestionando essas coisas pra mim é perda de tempo agora receber revelação como eu tenho insistido é algo íntimo e pessoal eu não acho que o Rodrigo Silva ou qualquer outra pessoa que tenha recebido e negado os missionários não tenha a possibilidade de refletir novamente sobre essas questões orar e descobrir a verdade há muitas pessoas que recusaram o livro de morme nos missionários e depois um outro momento na vida aceitaram uma mensagem o Elder Kieron aqui que eu citei pra vocês foi um deles né conheceu a igreja na Califórnia tinha lá vivia com uma família membro da igreja e não quis vários anos depois é que ele foi encontrar e ouviu os missionários e mesmo assim não foi um processo rápido pra ele demorou muito e hoje ele é um apóstolo então nós não podemos jogar as pessoas dizendo vai se daí recusou se daí não tem chance se daí não quer saber é porque cada um tem seu tempo pra descobrir as coisas que nós já sabemos serem verdadeiras sobre o livro de mormon milhões de pessoas receberam testemunho de sua veracidade eu tenho estudado o livro de mormon por muitos e muitos anos e o livro de mormon é incrível ele tem uma complexidade como eu falei pra vocês que não pode ser explicada a não ser que você considere um registro histórico escrito por muitas mãos e muitas mãos talentosas inclusive sob a inspiração de Deus e chegou até nós por instrução divina não tem como um rapaz que não tinha nem até a terceira série primária que era um caipira do século 19 né escrever inventar uma coisa dessas não tem como meus irmãos e as pessoas que veem isso tentam explicar ele copiou de outro lugar ele teve outra fonte ele não sei o que foi Oliver Cowder que escreveu não dá pra sustentar todas as teorias caíram pro terra primeiro Oliver Cowder nunca disse que ele foi escritor da obra mesmo ele se afastando de Joseph Smith da igreja ele continuou defendendo a divindade do livro de mormon o livro de mormon falando em Oliver Cowder tem várias testemunhas pessoas que viram as placas de ouro que disseram é real várias delas ficaram desafetas com o profeta de hoje mas continuaram defendendo o testemunho que elas haviam prestado então assim tem tantas evidências a central das escrituras aqui nós temos trazido vários vídeos todos os dias vários vídeos sobre evidências do livro de mormon existem evidências arqueológicas existem evidências linguísticas históricas quer dizer tem tanta coisa meus irmãos mas a maior de todas é o espírito santo e pro Rodrigo Silva e pra todas as pessoas que leram o livro de mormon eu convido continue lendo porque o ardor do peito vai vir talvez não seja um sentimento mas Deus vai falar a sua mente dando paz dizendo que é uma coisa certa que as doutrinas do livro de mormon parecem familiar e parece que é algo que faz sentido e não importa se Deus vai falar na sua mente no seu coração vai falar em ambos vai enviar um anjo pra te testificar vai usar outra pessoa mas ele vai dar resposta e quando vier a resposta você tem que estar atento e tem que reconhecer que é a vontade de Deus eu tenho confiança de que Deus pode responder pra você porque se ele respondeu pra mim por diversas vezes ele pode responder pra você eu não me acho nada especial me acho bem comum e se Deus ele pode responder uma pessoa fraca e comum como eu não existe pessoa nesse planeta em que ele não vá comunicar essa verdade divina então eu sei que o livro de mormon é a palavra de Deus e convido vocês a descobrirem por si mesmo essa série de vídeos que eu estou fazendo ela tem a pretensão de responder críticas que são feitas contra a igreja e também providenciar um subsídio pra que os membros da igreja possam falar com confiança sobre suas crenças eu não queria tornar esses vídeos tão longos é que às vezes um único parágrafo ele exige que nós respondamos por muito tempo talvez existisse uma forma mais rápida de explicar essas coisas mas eu prefiro falar livremente com vocês os pensamentos que eu tenho a esse respeito e na minha imperfeição tentar esclarecer alguma coisa se vocês tiverem contato com algum vídeo algum material alguma citação que fala mal da igreja ou fala coisas distorcidas sobre nossa doutrina e nossa cultura envie pra mim e eu vou preparar um vídeo pra que eu possa responder perfeito? então é isso aí pessoal obrigado por assistirem encontro vocês no próximo vídeo até mais oαι oi 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 Obrigado.